Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos juntas novamente, na verdade juntos, porque a gente soube que tem muitos pais assistindo o nosso programa e a gente está super feliz, porque o nosso objetivo é sempre alcançar famílias e que a graça de Cristo preenche o lar de cada um de vocês. E eu estou assim ó gente, de brilho, mas para contar uma coisa legal e ruim ao mesmo tempo. Hoje é o nosso último programa desse ano. Então a partir do próximo sábado a gente vai ter algumas reprises e a gente volta ano que vem com programas novos e novos temas recheados de coisas boas. Mas a gente não vai parar, nossa rede social vai estar super viva. Segue a gente lá, é o maternidadenareal.ipptv no Instagram e se vocês quiserem conversar conosco através do nosso e-mail é maternidadenareal.org.br. A gente está sempre aqui e quer ouvir a opinião de vocês. E hoje o nosso tema é a maternidade impactada pelo evangelho. Eu acho que não existe uma mãe que não marque a sua geração. Quando você ouve a palavra mãe, você percebe que ela carrega um cuidado, um peso diferente de eu falar que eu sou filha. Quando você ouve mãe, é bem diferente. E a gente vai conversar sobre isso. Como é que é quando o evangelho chega numa casa? Será que ele traz diferença? Será que esse relacionamento muda? E esse testemunho de hoje, gente, está marcante e está muito emocionante. Fica com a gente até o fim para vocês ouvirem. Mas antes da gente chegar lá, eu quero chamar o nosso depoimento de mãe, que hoje está com a Ula. Gente, a Ula é mãe de sete, na verdade. Não são todos dela, mas ela vai explicar um pouquinho para a gente. Pode rodar o depoimento de mãe com a Ula. Olá, boa tarde. Meu nome é Ula. Eu tenho 47 anos. Sou casada há 20 anos com o Luiz. Quando nós nos conhecemos, ele já tinha quatro filhos e eu já tinha dois. E hoje nós temos uma menina em comum, que é a Greta, que tem 11 anos. Quando nós nos conhecemos, nós não frequentávamos nenhuma igreja. Eu, na verdade, tinha várias religiões, né? Não tinha uma religião só. Eu era budista, cardecista, enfim, católica, várias. E nós começamos a sentir um vazio no começo do nosso relacionamento, acho que diante até das dificuldades que a gente estava tendo em relação aos nossos filhos, que era encontrar um norte, né? Uma direção e um vazio que eu sentia dentro de mim. Muitas vezes, nas dificuldades que nós passamos com os filhos, eu não tinha a quem buscar ou a quem recorrer. E eu sentia esse vazio dentro de mim. E quando a gente ficou junto, era uma preocupação nossa, assim, como nós vamos nos amar se nós não amarmos os nossos filhos? E quando a gente fala assim, ah, eu vou amar, vou amar, tá tudo certo, tá tudo bem. E na prática não funciona dessa forma. Eu falo que se a gente tem só o amor do mundo, não funciona. E por muitas vezes, eu achei que eu não fosse conseguir. E eu não iria conseguir, realmente, se fosse só o amor do mundo me apoiando nessa jornada que a gente teve. E aí, a gente fala assim, eu não vou conseguir porque eu tenho, não quero dividir, porque eu sou egoísta, porque eu só penso em mim, porque muitas vezes eu quero só pra mim. Eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão daquilo, eu não vou abrir mão do meu espaço, das minhas saídas, do meu prazer, do meu prazer, enfim. E quando você conhece a Jesus, você entende, assim, que quando você fala eu não consigo, você tem que se negar junto com isso. Se você não se negar, você não vai conseguir. Porque a partir do momento que você se nega, entra Deus na nossa vida. E aí ele transforma. E aí ele cura. E aí ele faz milagres. E foi só quando eu entendi que eu tinha que me negar. Negar os meus rancores, a minha falta de capacidade de perdoar, o meu egoísmo, a minha vaidade. E foi quando aconteceu isso que eu entendi. Foi só quando eu entendi que eu tinha que me negar que Deus entrou dentro de mim e me transformou. E me mudou. E mudou meu caráter. E ele me moldou conforme a vontade dele. E aí as coisas seguiram conforme a vontade dele. E é muito difícil. E muitas vezes eu achei que fosse impossível. E hoje quando as pessoas falam pra mim, como você conseguiu? Não, eu não teria conseguido no seu lugar. Aí quando eu falo, nem eu teria conseguido no meu lugar. É porque foram muitos conflitos. Não sei quanto tempo eu duraria pra falar todos os conflitos dentro da nossa casa. Misturando filhos diferentes, de criações diferentes. Com problemas com ex-mulher, com ex-marido. Com escolas diferentes. Com tudo diferente. Os universos diferentes. E a gente passou. Hoje eles estão grandes. Sou a Greta, que tem 11 anos. A maioria deles casados. Já temos seis netos. E uma sensação assim, de que foi difícil. Mas a gente venceu. Em Jesus. Porque eu tenho certeza que se não fosse Jesus na minha vida, eu teria desmoronado. Eu teria desmoronado. Eu teria desmoronado a vida do meu marido. A vida dos meus filhos. De todo mundo. Porque eu não teria a menor sabedoria. Nem o menor amor pra lidar com tudo que a gente lidou. O amor do mundo. O amor mundano. Ele é pequeno. Ele é nada. Perto do amor que Deus coloca no nosso coração. O amor que Jesus coloca no nosso coração. Então, quando eu ia agir por mim, eu fazia besteira. Quando eu agia, o que Jesus faria, tinha sucesso. O que Deus faria, o que Deus fez no meu coração, deu certo. Então, as minhas atitudes, comandadas por Jesus, foram as melhores que eu tive. E aí o amor, a gente consegue enxergar um amor que é sobrenatural. É um amor sem limites. E eu tenho todos eles como os meus filhos. Ninguém nega. E eu tenho os meus netos também, todos. E o amor que eu tenho por eles foi o amor que Jesus plantou no meu coração. E eu desejo que todas as mães tenham esse amor sobrenatural dentro dos corações. Esse amor que enfrenta qualquer outro defeito ou pecado que a gente tenha dentro de nós. E que a gente possa ser exemplo de amor de Cristo. Para os nossos filhos, para os nossos próximos, para os nossos maridos, para todos que estão à nossa volta. Então, esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês. Que é o amor de Jesus que eles têm que ver em nós. Se eu fui uma boa mãe, eu acredito que sim. Uma mãe perfeita, não. Com vários defeitos. Mas que Jesus me guiou por muitos, muitos, muitos dias. Por muitos problemas que eu passei e enfrento ainda. E eu peço a Deus que ele continue guiando. Que ele continue transformando o meu coração. E que eu possa dar testemunho de que o amor dele bence qualquer dificuldade que a gente possa ter. Um beijo no coração de vocês. Gente, você imagina essa casa? Eu só fico imaginando a foto da família. Para tirar a foto dos sete filhos, os maridos, esposas e os seis netos. Acho que não cabe. Não cabe na câmera. Hula, obrigada pelo seu depoimento. E que alegria ver como Cristo mudou a sua casa. E hoje, aqui no nosso sofá, nós temos pela primeira vez uma filha. Vamos lá. Estamos eu, Elza, Elaine e Rebeca. Elaine, se apresenta para a gente, por favor. Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero deixar o meu agradecimento. Eu sou Elaine, sou esposa do Alex. Nós somos casados há quase 23 anos. E temos a Rebeca, de 19. Se apresenta, Rebeca. É, eu sou a Rebeca. Tenho 19 anos. E sou estudante, trabalho no mundo da confeitaria. E basicamente é isso. E eu, gente, eu quero contar para vocês como que eu conheci essa família. A Elaine, a Rebeca e o Alex. Eu estava dando aula na sala da Essência da Fé Cristã. Uma sala que eu tinha sido convidada pela Cecília e pelo Teruia para participar. Gente, era uma dificuldade. Porque eu fiz essa sala como aluna. E eu gostei tanto que eu acho que eu fiz essa sala umas três vezes. Aí me chamaram para dar aula. E aí eu estava lá dando aula entre os três e sento nas primeiras cadeiras. E assim, olho focado. E eles prestavam atenção. Ela ainda tinha um caderninho. Eu falava e ela escrevia. E eu desesperada ali. Por quê? Porque essa sala é uma sala onde as pessoas, quando chegam na igreja, elas se inscrevem nessa sala. E geralmente são pessoas que têm um outro ensino bíblico. Vê a doutrina, o evangelho de uma outra forma. E normalmente têm muita dúvida. Às vezes têm até sofrimento com esse ensino, com essa dúvida. E eles chegam na sala sedentos. E eu morria de medo dos três. Porque eles ficavam ali. Que eles me fizessem uma pergunta. Que eu não soubesse responder de maneira que realmente esclarecesse para eles aquela dúvida pontual do evangelho. E eu agora olho aqui a Beca, a nossa primeira filha no programa, a Elayne. E fico pensando como Deus é bom. Quando que eu poderia imaginar, ou até sonhar, que vocês se tornaram amigos, irmãos. E hoje estão aqui dividindo o sofá com a gente. Né, Liz? Numa eternidade. É uma alegria. E Elayne, conta para a gente a sua visão. Porque a gente ouviu aqui como foi que a Elza enxergou vocês. Mas conta para a gente. Como que era na sua casa? Como foi quando você se descobriu grávida? Nós casamos... Alex e eu casamos muito jovens. A gente casou com 19 para 20 anos. E essa juventude imatura, aquele arrobo, quer conquistar tudo, quer correr atrás de sabe-Deus o quê. E aquele afã de você querer formar uma família, formar uma casa. A gente não teve um planejamento. A gente não sentou e falou, olha, com um ano nós vamos fazer isso, com dois anos isso, três anos... A gente não teve esse planejamento. Eu tive uma criação religiosa que me orientou muito a correr atrás das coisas para que eu pudesse ter princípios morais muito bons. Para que eu pudesse, de alguma forma, mostrar a Deus naquilo que eu estava fazendo. Então, a gente passa a querer trabalhar muito para ter muitas coisas boas aqui nessa terra. Para que, de alguma forma, vamos dizer assim, Cristo seja glorificado com aquilo. Então, eu que tive já uma juventude... Não muito planejamento, estudei, tive meus estudos. Mas quando a gente casa, com três anos de casado, a gente pensa assim... Está vazio, né? Será que um filho... O que você acha? A gente começa a conversar. Ah, talvez. E como eu não tinha um ciclo menstrual regular, eu achava que eu ia demorar muito. Quer dizer, o zachismo, né? Eu não procurei um médico. Eu não falei, olha, vamos procurar alguém para me ajudar. Vamos, tipo, falar minha mãe. Não, a gente foi na nossa cabeça. A gente resolve, né? É, a gente está tudo certo. Nós dois aqui vamos dar conta de tudo. E então, eu paro ali o contraceptivo que eu tomava e espero. Está tudo certo no primeiro mês. Está tudo certo no segundo mês. Com três meses, que eu já não tomava mais nenhum tipo de comprimido. E eu estou sentindo bastante dores de cabeça. Deixa eu fazer um teste. Estou grávida. Alex, estou grávida. E agora? Meu Deus, ele põe a mão na cabeça. Ai, não sei. Vamos marcar o médico, né? Acho que é isso que tem que ser feito. Vamos marcar para fazer um teste real, que a gente faz aquele de farmácia. Ok. Aquele momento enche o nosso coração de alegria e de um medo. Porque a gente tinha, assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o mundo. Eu preciso crescer. O que vai ser agora dessa criança? A gente era muito engajado com o voluntariado nessa religião que a gente estava. Então, tomava bastante o nosso tempo. E um filho ia atrapalhar. Era o que eu pensava. Então, ela começa a ser gestada. Quem gere é Deus. E ocorre tudo muito bem na gestação, aquele preparo do quartinho. Eu não quis saber que sexo. Eu não quis. Eu quis a surpresa. O pessoal diz que eu era meio doida, mas a gente quis a surpresa. Então, comprou aquilo tudo neutro, de corzinha que dava para menino e para menina. E ela nasce num momento, assim, bem difícil financeiramente. Como eu falei, a gente é jovem, a gente decide empreender e a gente vai montar o nosso próprio negócio. E como uma juventude sem estudo, sem muito conhecimento, a gente passa por momentos financeiros bem difíceis. E ela nasce nesse momento. Então, ela vai começar a ser criada comigo no trabalho. Porque eu não queria deixá-la com ninguém. Não, eu vou ser mãe. Então, eu vou ser mãe. Porque me ensinaram, assim, que eu tenho que ser mãe. E sou eu que tenho que criar. Não tenho que deixar com mãe. Eu não tenho que deixar com vó, com ninguém. Quem tem que criar sou eu. Sim, sim. É. Total, né? E eu, então, deixa que eu cuido. Então, eu levava para o trabalho. Ela desenvolveu uma alergia bem pequenininha. Quando pequena, ela desenvolveu essa alergia por causa dos produtos químicos que a gente... Por causa do nosso trabalho. Mesmo sendo tudo dentro da regra, da indústria. Mas ela estava num ambiente... Ela era um bebê, né? Ela era um bebê. Gente, mas eu vou interromper. Porque ela era linda. Passa algumas fotos. Quando ela fala, ela vai passando as fotos. É mesmo. E eu criava ela ali comigo. Então, eu levava aquela mala. Colocava ela num cantinho do meu trabalho, dentro do escritório. E aí, é hora de mamar. Para o que eu estou fazendo. Segura o telefone aqui. E vamos atender no telefone. Vamos trabalhando. E volta para casa. Então, eu tinha uma vida que, para a sociedade, até pode parecer ok. Porque eu estou cuidando da minha filha. Estou trabalhando para trazer alimento para dentro da minha casa. Junto com o meu marido. A gente trabalha junto até hoje. E aquilo foi, para mim, sendo... Mais um pedaço daquele trabalho que eu tinha. Ela era a minha filha. Eu não sei se eu consigo explicar. Ela era a minha filha. Mas eu não tinha esse afeto protetor que a mãe tem. Então, eu tinha, assim, um sentimento de mãe. Então, eu cuidava no dia da escola, que tinha que ir com a roupa rosa, com a festinha de não sei o quê. Eu estava lá. Eu ia fazer tudo. Eu ia cuidar dela. Mas ela me atrapalhava. No fundo, era isso que eu achava. Porque ela estava ali, mas eu preciso da conta do voluntariado que eu trabalho. Ela estava ali, mas eu preciso da conta de ganhar dinheiro para dar as coisas para ela. Eu estou ali, mas eu tenho muita coisa para fazer. E ela me ocupa. Então, com dois anos de idade, ela já tomava banho sozinha. Eu tinha que dar uma autonomia para ela. Porque as pessoas dizem, a mulher precisa ser... A menina é mais independente. Eu só tive ela, mas eu tenho sobrinhos, irmãos, enfim. Não, mas o menino é mais devagar. A menina é mais autônoma. Então, eu achava que eu tinha que dar essa autonomia para ela. Então, ela comia sozinha. Ela fazia. Então, muito desse empreendedorismo que ela tem hoje, desse desprendimento, era por causa disso. Quando ela está um pouquinho maior, por volta de uns oito, nove anos, a gente decide. A gente morava em casa. A gente decide morar em apartamento para que eu pudesse deixá-la no condomínio. Para que eu pudesse trabalhar e ela ficar em casa. Então, no condomínio tem vizinhos, vai conhecendo as pessoas. E, conhecendo, ela ia poder ser cuidada. Eu abro, então, o caminho para ela ser mais independente e olhar o mundo afora. Então, ela passa a ter muitos amigos. Ela passa a ter muitas pessoas que ela se cerca. Ela gosta de ir na casa de todo mundo. Ela quer ir todo mundo, mas ninguém vem na nossa. Entendeu? Porque eu não tenho tempo de receber amigos dela. A mãe e a mãe não param em casa. Eu fazia comida, fazia as coisas. Mas aquela mesa posta no jantar. Gente, está pronto aí? Alex, o que você conseguiu preparar aí para nós? Estou ocupada aqui fazendo qualquer relatório. Põe um café aí na mesa. Então, ela vai crescendo o que eu achava ser uma autonomia. Mas eu colocava muita regra. A regra moral, aquilo que eu aprendia nessa religião, eu impunha para ela. Então, Rebeca, é o seguinte. Quando eu tinha sua idade, eu já fazia isso. Eu já tinha esse voluntariado. Eu já era assim na escola. Na sua idade, eu já fazia aquilo e aquilo e aquilo outro. Então, você tem que fazer. E ela vai crescendo com essa autonomia. Eu não sei se é essa palavra. O que você acha, Rebeca? Conta, Rebeca. Conta para a gente a sua visão. Não, então. Quando eu era pequenininha, eu não percebia tanto, né? Na maior... Assim, não sei. Acho que uns quatro, cinco anos eu ficava mais na casa da minha avó, né? Por conta do trabalho da minha mãe. Então, minha avó me buscava. Eu não sentia tanto. Eu gostava. Tipo, tranquila. Nessa fase que a gente mudou para um apartamento, também era mais tranquila. Porque no apartamento lá, eu tinha amigas. Então, eu ficava, tipo, bastante com elas, né? Era um sobe e desce para o apartamento. A gente descia, brincava, enfim. Não me sentia, assim, mal ou coisa do tipo. Mas, ali com uns 13 anos, que quando eu entrei no ensino fundamental, e eu já comecei a andar mais de ônibus sozinha, às vezes eu voltava da escola sozinha a pé, porque era relativamente perto, enfim. Eu fui começando a sentir falta. Por quê? Às vezes eu ia na casa de um amigo fazer trabalho, e aí tinha essa mesa posta do almoço, tinha a mãe, tinha o pai, tinha, às vezes, a avó. E teve uma época que eu cheguei a falar para minha mãe, Mãe, eu sinto falta disso. Tipo, eu queria que, tipo, chegasse em casa, tivesse o almoço na mesa. Enfim, tipo, ali, comer com o pai, com a mãe. O que era o que eu via nos meus outros amigos. Tipo, praticamente todos, né? Eu ia na casa de uma amiga, tinha isso. Na outra casa da outra amiga, tinha. E aí eu ficava, tipo, poxa, na minha não tem. E aí foi também esse período que, ali nessa faixa etária de 13, 14 anos, que eu ficava mais na casa de amigos e de outros familiares do que na minha própria casa. Então, de sábado, eu já tinha, tipo, gravadinho que eu ia ou para minha avó, que morava perto também, ou para minha tia. De semana, era casa de amigo, tipo, 100%. Ah, vamos fazer lição de casa junto. Ah, vamos, sei lá, fazer um lanche. Não sei, enfim. E eu não ficava realmente em casa. Às vezes, eu só voltava para casa para comer. Minha mãe chegava em casa, tipo, oito à noite, cadê você? E eu estava lá, na casa de amigo. Então, para mim, eu gostava mais, porque eu tinha companhia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa, sempre de querer fazer algo, sabe? E nunca gostei de ficar em casa. Acho que foi ficando tedioso, sabe? Ficar em casa e, tipo, ai, assiste TV, ai, mexer no celular. Enfim, queria sair, sabe? Então, você cria gente, né, Beca? Então, foi um momento que até eu fui me afastando um pouco, sabe? Da minha mãe, do meu pai. Já não conversava muito, assim. Era só, oi, bom dia, boa noite. O que vai fazer hoje? E pronto, acabou. Então, foi me afastando. Acabei me afastando mais devido a essa proximidade mais com amigos, com família, enfim. Não está tanto em casa, né? É, e faz sentido isso que você falou, né? Porque, quando a gente é adolescente, a gente quer esse afastamento e você já tinha, né? Então, você manteve, né? Você começou a tirar proveito daquilo, porque, naquele momento, eles querem a turma, eles querem o outro, né? Não querem mais tanto, assim, ali em casa. Só que, daí, a gente vê o que está acontecendo, né, Leila? Eu fiquei com essa curiosidade. Eu queria te perguntar. Você percebeu esse afastamento? Então, esse afastamento, ele aconteceu devagarzinho. E, quando eu queria puxar de volta, eu ia com a cobrança. Eu não vinha assim, Rebeca, o que está acontecendo? Escuta aqui, mocinha, você está achando que você é quem? Mocinha. Entendeu? Então, quando eu falava com ela, eu nunca cheguei. Rebeca, senta aqui, filha. Vamos conversar e tal, tal, tal. Quem é aquele garoto que você estava andando? Por que você veio com aquela fulana? Eu não quero fulana aqui na minha casa. Então, o moralismo era muito grande. Então, eu dava para ela as regras, mas nenhuma graça. Então, eu cobrava ela. Eu cobrava o tempo todo, o tempo todo, dela ser uma menina exemplar, dela ser moralmente correta, dela fazer aquilo que Deus estava olhando, o que ela estava fazendo. Então, assim, se ela fizesse errado, tinha alguém para fulminar, para castigar. Então, eu sempre cobrava ela dessa forma. E vi que estava perdendo. Porque aí ela começou, de fato, a aprontar, assim, a trazer problema. E quando ela trazia algum tipo de problema, ao invés de, filha, senta aqui. O que será que as escrituras falam aqui para a gente? O que será que a gente pode orar juntas? Eu não quero orar com você, mãe. Era o que ela me respondia. Óbvio, nem eu queria orar comigo. Por que é tão bom a gente conhecer isso? Porque eu era, assim, a arrogância em pessoa. Eu era certa, a correta, que fazia tudo bom. E ela não estava reconhecendo. Eu estava fazendo as coisas boas para ela, trabalhando, para ela ter uma vida boa. Para quê? Para ela fazer dessa forma? E aquilo tudo que eu estava ensinando? Aquilo tudo que a gente já tinha ensinado. Então, aquilo, aí sim, foi afastando mais e mais e mais. E foi nesse período que o meu esposo passa a ler mais as escrituras em casa. E quando ele começa a ler e meditar, ele começa a me mostrar coisas que eu nunca tinha visto. Eu ainda brinco assim, isso aqui estava na Bíblia? Estava realmente aqui? É a minha? Você não mudou? E a gente começa a ler e vê que eu não era tão boa assim, né? Que eu não estava tão perfeita assim, que eu não era essa mãe toda. É quando eu sou realmente impactada pelo evangelho. Eu brinco que foi um atropelamento assim, de um caminhão de frente, sabe? Que a gente chegou aqui nessa sua sala, que você falou. É, da essência. Nesse dia, a gente já tinha participado de algumas com o Teru e a com a Cecília. Completamente enfaixado daquela, sabe? Cheio de ataduras, daquele atropelamento. Que mostrou para mim que eu não era aquela pessoa boa, que eu achava. Que aquele princípio moral que eu tinha aprendido, aquilo tudo que eu tinha sido ensinada, não estava ok com as escrituras. Era destituído de graça, né? Exato. Porque me cobrava algo que eu nunca ia conseguir fazer. Eu nunca ia conseguir ser capaz de fazer. Então, todo dia que eu acordava, não, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Não, hoje eu vou mudar, hoje eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Hoje vai ser melhor. E chegava o fim do dia, eu também estava frustrada. Porque eu não tinha conseguido. E quando eu sou alcançada pelo evangelho e encontro a cruz, eu falo, eu realmente não posso. Isso. Eu não tenho condição de me salvar. Eu não tenho condição de me ajudar. Como que eu vou ajudar alguém? E eu desmonto aquilo tudo que eu tinha vivido. Aquilo tudo que eu estava, a base que eu tinha, que eu achava que eu era uma boa mãe, que eu fazia tudo do bom e do melhor para ela, que eu estava cuidando, que eu estava zelando. Na verdade, eu estava oprimindo. Na verdade, eu não estava sendo mãe. Eu estava sendo um carrasco para minha filha e não sabia. Então, quando o Senhor Jesus vem e me toca, e eu entendo ali que todos pecaram, inclusive você, Helene Perfeitinha, que precisam da glória de Deus, aquilo vai destronar a minha vida. Que é isso que a gente aprende na sala da essência. Que Ele é o centro e não a gente. Então, para eu sair desse trono, para Ele assumir o trono, eu tenho que sair. E aí não foi fácil. Esse destronar me trouxe outras consequências. Eu sei como é isso. É uma luta. Eu só conheço de fato. Nossa, eu comentei em um outro programa que antes eu tinha um troninho. E o meu troninho tinha uma cerca elétrica. Ninguém podia me tirar de lá. Aí, quando a gente aprende esse você se despojar e buscar a Cristo. Hoje eu não quero mais o troninho. Mas você contou que você tinha um conhecimento bíblico e tentava agir com ele, com esse. Eu também passei por essa experiência de um outro jeito. Eu não tinha um conhecimento bíblico. Então, casei cedo também e olhava para os meus filhos. E assim, eu era uma professora. O que eu e o Luiz Fernando pensávamos? Eles vão ser educados. Eles vão estudar. Vão ter uma profissão legal. E isso é o melhor que eles precisam para viver a vida. A gente já não tinha esperança de que os nossos filhos, quando ficassem adultos naquela época, tivessem uma vida reservada. Que eles se guardassem para o casamento. Porque já era tão comum naquele tempo. Então, a gente achava assim, eles não podiam ser promíscuos. Mas, ok, eles terem as opções dele. E aí, a gente foi atropelado também. É sempre assim, né gente? A Bíblia é aquela história de sempre Cristo vindo. É sempre Ele que vem. E aí, a gente ficou perdido também. E perdido e ao mesmo tempo, assim, muito alegre. Porque Cristo traz essa esperança. Então, eu olhava para os meus filhos e falava, Nossa, eu posso desejar isso com Cristo. Isso é possível. E não por mim ou pelo Luiz Fernando, mas pela graça de Deus. A igreja, os amigos. Então, foi caminhando, eles foram aprendendo o Evangelho. E eles também puderam, né? Deus honrou aquela pequena fézinha deles, né? De criança. E eles puderam ter uma juventude, assim, buscando honrar a Deus. Então, isso daí foi muito bom. Mas você contando a história, eu estou aqui olhando a beca, né gente? Pensando, misericórdia. Porque na adolescência, todos os pensamentos se conectam, né? E aí, a pessoa reflete, pensa, argumenta. Então, beca, eu fico pensando, quando você viu essa mudança neles, né? Porque você estava acostumado de um jeito. Você tinha até se já acostumado a viver daquela forma, embora sentisse falta. Mas quando você sentiu falta, você também já era adolescente. Você já também tinha a sua turma. Você tinha outras pessoas que te davam atenção. E aí, começou a cobrança. E, de repente, você vê seu pai e sua mãe, né? Se questionando, se percebendo, como diz, não perfeitinha, né? O que você pensava? Como você começou a perceber essa mudança? Se isso, a princípio, chocou, você se retraiu? Como foi isso? Porque a gente não consegue dimensionar isso na adolescência. Sim, então, um ponto, voltando um pouquinho do que eu estava falando, né? Aquela hora. Um ponto muito importante é que, assim, quando eu tinha essa cobrança dela, então, tipo, você tem que fazer desse jeito, desse jeito tem que fazer. E eu via que eu não conseguia e fazia, tipo, do jeito errado, vamos dizer, né? Eu tinha medo de conversar sobre com ela. Então, tipo, não sei, um exemplo. Ela fala, não pode beber refrigerante. Um exemplo bem, né? Nada a ver, mas não pode beber refrigerante. E aí, tipo, os outros falam, não, mas é gostoso, bebe. E aí, eu experimento e falo, nossa, é gostoso, vou tomar. E aí, tipo, eu não tenho nem coragem de falar pra ela, assim, mãe, tomei. Porque eu sei que ela ia vir pra cima, entende? Tipo, não é assim, por que você fez? Eu te ensinei de certo, enfim, sabe? Tipo, mais cobrança, mais peso. E quando a gente erra ou, né, acaba fazendo algo errado, a gente sabe que vai vir, né? A bronca. Mas você não quer ser enfiado mais pro buraco. Você quer algo que, pelo menos, te dê um suspiro, assim, tipo, vamos continuar. Errou agora? Beleza. Vamos substituir o refrigerante por alguma outra coisa. Uma bebida mais gostosa, um suco natural ou coisa do tipo. E esse foi um ponto bem crucial, porque ao longo da minha adolescência, eu fui errando, né? Como diz o pastor Erival, é os pecados da mocidade. Quem não os tem? E aí, eu fui errando. E eu sempre errava, caía no mesmo pecado, no mesmo erro. Então, tipo, como a gente fala, né? Sempre comento com a minha mãe. A gente sempre tem um pecado favorito. A gente sempre tá ali nele. De estimação. É. E um ponto, assim, crucial que eu vi, e a minha mãe até me evangelizou com esse testemunho dela, foi que aconteceu, por exemplo, uma situação onde eu havia errado, havia escondido, né? Porque eu mentia muito pros meus pais. Muito, 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 muito mesmo. E quebrei a confiança deles diversas e diversas vezes. E por conta desse medo, né? De falar e, enfim, achava que era melhor omitir ali, mentir, esconder, né? É que também, né, Beca, a gente, pra falar, a gente precisa que o outro ouça, né? Sim. E aí você sabia que não ia ter isso. Talvez a minha mãe ia escutar. E se escutasse, pior. Ia ficar brava. Eu vou fazer um parênteses no que ela tá falando. Eu não só dava bronca, eu dava um peso legalista. Olha o que Deus tá fazendo. Você tá fazendo? Você sabe que você vai ter punição. Olha só, sua salvação pode estar em jogo com isso, menina. Você toma juízo. Então, assim, além da, vamos dizer assim, da bronca em si, de quebrou o copo e, sei lá, se cortou, vinha o peso legalista em cima dela. Então, eu tinha esse agravante na minha criação com ela. E fora que eu acho que, assim, um ponto essencial na hora da gente corrigir nossos filhos é a intimidade. Se você não tem intimidade com o seu filho, você não corrige ele. Você impõe regras, mas você não trata o coração, né? Exato. Exatamente. E foi isso que eu percebi. Porque, assim, eu tinha... Aconteceu algum probleminha e tal. E aí, a minha mãe veio, antes dela ser impactada pelo evangelho, ela veio, assim, com as sete pedras. E, tipo, falou... Isso que ela acabou de falar, né? Ah, olha, Deus tá vendo. Você pode perder sua salvação e tal. E aí, um ano depois, um ano se passou, eles conheceram mais a palavra, enfim. E aconteceu uma situação parecida. E a minha mãe parecia uma outra pessoa, assim, vamos dizer. Foi realmente uma situação igualzinha, só que em outro tempo, com outras pessoas, enfim. E aí, ela chegou, sentou comigo, que ela nunca tinha feito isso, ela sentou comigo. E ela falou assim, olha, você errou e você vai errar. Outras e outras vezes. Que eu falava pra ela, mãe, eu não consigo, eu não consigo, tipo, não fazer isso. Eu acho que eu sempre vou cometer o mesmo erro e era sempre o mesmo, e o mesmo, e o mesmo. E eu falava pra ela, não consigo. E ela falou, você não vai conseguir. Porque a gente é pecador. E, tipo, ela nunca tinha falado isso pra mim. Tipo, nunca, 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 nunca. Eu pecava, mas eu era fulminada. Tipo, parecia que Deus adeseia fulminada, sabe? E aí, ela chegou e falou isso. E aí, eu fiquei, tipo, é a minha mãe. Quem é essa mulher? E, umas semanas antes, ele, o meu pai e a minha mãe já tinham vindo falar comigo, né? Sobre isso, sobre conhecer o evangelho, ler mais a palavra, enfim. Conhecer a graça de Deus, que eu não sabia o que era. A gente não sabia o que era. E eles conversaram primeiro, assim, né? Entre eles. E eu tava, assim, tipo, imagina que tava tudo normal, sabe? Vida normal. E aquele distanciamento ainda, né? Então, quando eu percebi ela se aproximando e cuidando de uma forma diferente, tipo, eu falei, tem alguma mudança aí? Tem algo por trás? E aí, eles vieram conversando sobre o evangelho. E a graça foi o que mais me impactou. Porque, sim, eu sou pecadora. Eu não consigo vencer esse meu pecado. Eu preciso da graça de Deus pra conseguir diariamente, não sei, ter forças, isso. Porque a gente não consegue, né? E aí, eles estavam vindo aqui na IPP, né? E eu passei dois meses indo numa outra instituição, enfim. Que era a que a gente costumava ir. E não queria saber. Não queria. Ali tava certo e pronto. Eu não queria ir com a minha mãe e com o meu pai. Queria ficar sozinha. Porque era o que eu tinha na minha cabeça. E depois dessa situação que aconteceu, que ela veio mostrando mais cuidado, me ajudou em toda essa situação, sabe? Que eu me encontrei ali pecadora, precisando de ajuda, precisando da graça de Deus. E eu tive vontade de saber mais o que era essa graça. O que, de fato, era o amor de Cristo. E eu vi isso muito na vida da minha mãe e do meu pai. Então, foi ali com o testemunho em casa que me deu a curiosidade de conhecer mais, né? Esses dois meses que teve aí de diferença, eu me afastei por uma indicação de uma pessoa. E acabei me afastando mais da minha mãe. Então, quando deveria melhorar a situação, tipo, ai, conheci o evangelho, é uma coisa boa. Não. Só piorou, sabe? Porque eu achava que eu tava certa. Porque, assim, imagina. Isso foi... Eu tinha uns... Meus... Dezessete. Dezessete anos. Tava fazendo dezessete anos. E... Dezessete anos da minha vida foi uma coisa. E aí, eles chegarem com outra. E aí, eu fico, tipo, como assim, não? Isso é uma pegadinha. Agora, há quanto tempo esse dia? É. Mas, viu, Beca? Deixa eu... Já que você tá falando, eu vou abrir aqui. Eu lembro, nesse dia que eu tava apavorada lá dando aula, eu lembro que você não estava bem, assim, né? Sim, eu estava. A gente via que o adolescente, ele tava contrariado, né? E você contou que era exatamente isso que tava acontecendo, né? Então, tinha essa coisa, né? Tipo, não, eu tô certa, minha mãe tá certa. Enfim, e Deus foi mostrando, ele vai cuidando de tudo, né? Tudo. E é incrível como ele vai, tipo, encaixando as peças certinhas, os momentos. E vai mostrando que ninguém tá certo, só ele. E aí, ele foi me mostrando que eu precisava da graça dele, conhecer mais disso. Então, eu virei pra minha mãe e falei assim, tá bom, vou lá na igreja que vocês estão indo. E aí, foi nesse dia que você deu a aula, foi a primeira vez que eu vim. Então, era diferente. Eu tava chateada porque eu tinha saído de um lugar, tinha perdido praticamente todos os meus amigos, que eu tinha crescido, que eu tinha construído ali uma história e ninguém queria falar comigo porque eu tinha mudado. Enfim, foi um momento muito difícil. Adolescência. É, adolescência é uma adoecer mesmo, né? E aí, eu fiquei preocupada. Será que essa igreja é legal? Fiquei pensando assim, né? Porque a gente vai querendo, né? Amigos. Fiquei preocupada também com meu pai e com minha mãe porque, do mesmo jeito como eu, tinha laços. Eles tinham laços maiores porque eles tinham muito mais tempo. Então, resumindo, foi algo muito difícil essa transação. Mas foi algo muito bom. Muito, muito bom. Porque eu via a graça de Deus na nossa vida. Na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na minha vida. E a minha comunicação começou a mudar com a minha mãe. Porque antes eu, tipo, retraía, não queria conversar porque eu tinha medo da bronca, né? Vamos dizer. E ali do julgamento, enfim. E eu via que não tinha mais esse julgamento. Então, mudou completamente. Até, Elza, quando ela agora namora, né? Eles estão namorando a um... Gente, põe mais umas fotos que eu acho que até tem uma... Passa as fotos pra gente. Ela namora agora e pra vir conversar comigo, pra falar, né, mãe? Tô gostando do rapaz, ele é aqui da igreja, né? Ela tá na luta. E ela tremia. Porque, assim, a gente nunca tinha tido uma conversa, assim, né? Íntima, né? Íntima. Essa intimidade que você falou, né? Foi muito difícil. Mãe, eu queria te falar... O que que é a Rebeca? Quando eu fiz... O que que foi a Rebeca? Eu vi ela meio tremendo. Eu tava na área de serviço. Lavando roupa. Ela falava assim... Não, mas vamos sentar pra conversar. Não, não, mãe. Sentar não. Faz as suas coisas que eu vou falando. E ela fala, ela conversa. Fala, mãe, olha, fulano, a gente conhece? Conhece. Beca, então, vamos conversar. Conversa com seu pai, etc. E a gente, né, falou, olha, conversa com seu pai. Vamos conversar. O que que vocês acham? Então, aquilo foi diferente. Né? Essa intimidade que ela fala que a gente não tinha. Foi sendo construída. Só que, ao mesmo tempo em que Cristo ia trabalhando nele, ia trabalhando em mim. Porque esse atropelamento aconteceu em todas as áreas da nossa vida, né? Não é só aqui na maternidade. É na minha vida. É no meu trabalho. É na relação com o meu esposo. Com as pessoas. Eu me sinto assim... Tô salva. Maravilhoso. Benção. Só que não. Eu me senti assim... E agora? Eu ensinei essa menina a vida inteira errado. Como que agora, então, eu vou recuperar o tempo perdido? E com Cristo, não tem recuperar o tempo perdido. É daqui pra frente. Ele faz nova, todas as coisas. E por que que... Mas, assim, eu me culpava... Um sentimento de culpa que eu não tinha. Que eu falei que eu não tinha sentimento de culpa. Caiu, acho que, uma vez só, em cima da minha cabeça. Uma tonelada. Porque você foi uma mãe ruim. Você não fazia comida pra ela. Você não cuidava. Você não sei o quê. Aqui a culpa toda... O acusador. Aqui, ó. Trabalhando dentro da minha cabeça. E assim, assim. Eu falei, pera. Calma aí. Antes que eu enlouqueça, eu preciso de ajuda. Eu preciso. E aí, eu quero compartilhar o versículo com vocês. Que eu li em Tiago. Que fala assim. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Foi quando eu tomei coragem de procurar irmãos em Cristo pra me ajudar. Então, foi quando eu chego na Elza, eu ligo pra ela e falo, Elza, eu preciso de ajuda. Uau. Eu preciso, assim. Eu não sei como lidar com a Rebeca. Eu não sei como lidar com o meu marido. Eu não sei ser mulher. Eu não sei praticar tudo aquilo que a gente aprendeu na doutrina. Eu não consigo, assim. Eu preciso caminhar com alguém. Então, o discipulado na minha vida foi e tem sido muito importante. Se a nossa relação hoje já está mais avançada, foi porque ela também foi pra um discipulado. Entendeu? Então, assim, na igreja, quando a gente fala, confessa pros outros, orem junto, façam junto. Nós temos, ok, a palavra de Deus, a escritura. Nós temos, nós três ali, nós oramos. Mas o caminhar com pessoas mais velhas, mais maduras, que vão poder dizer a Elza. Meu Deus, a Elza também passou isso e eu ficava na minha cabeça. Aí, a outra que eu conversava, gente, mas ela também. Eu não sou só eu. Mas essa caminhada aqui na Terra é desse jeito? Agora eu vou me agarrar. Já falei pra ela que elas não largam nunca mais. Eu tenho umas irmãs assim que... E eu orava. Porque eu nunca fui de ter muitas amigas. Então, eu falava, Senhor, eu não sei quem procurar. Eu não sei com quem conversar. Coloca no meu caminho. Me faz chegar perto. Me faz não ter vergonha. Me faz não ter medo. Porque é maravilhoso. Encontrar Cristo, entender as doutrinas da graça, ser impactada pelo Evangelho, é a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Mas e a minha caminhada aqui? Quem me auxilia? Então, assim, se hoje a mãezinha que está do outro lado lá, assistindo a gente, o pai, enfim, está ali, poxa, eu não consigo... Procure um irmão em Cristo. Procure a sua igreja. Procure o seu pastor. Procure alguém. E se você não tem, ore pedindo. Senhor, traga até mim. Ele vai fazer. Ele responde. Porque ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente possa imaginar. Então, hoje eu e a Rebeca, a gente caminha. Temos um monte de dúvidas entre uma e outra. Ela vem me perguntar alguma coisa. Antes eu já tinha aquela resposta legalista na ponta da língua. Hoje... Rebeca, não sei não. Espera aí. Vou ver. Vou perguntar para o seu pai. Eu perguntar para o seu pai? Imagina. Eu era muito suficiente. Eu preciso de perguntar para o pai nenhum. Então, hoje... Não, calma aí. Vou perguntar para o seu pai. Depois conversar com ele. Então, assim, não são respostas que precisam de soluções imediatas. Uma coisa é assim. Mãe, estou indo na esquina, na padaria. Quer alguma coisa? Ok. Isso você resolve sozinho. Mas, no que concerne a vida cristã, a gente precisa caminhar. Eu falo isso para ela. A gente não tem todas as respostas. Eu não sei todas as histórias ainda da Bíblia. Mas eu sei que todas elas se conectam a Cristo. Isso. Que lindo. Todas elas. É assim. É o princípio básico que eu sou capaz de morrer por aquilo. É o que eu quero viver. Entendeu? Então, a caminhada está começando. Para mim e para ela. Mas é assim. Daqui a pouco ela vai casar. Deus quiser. Vai ter os filhos. Eu nem sei. Como é que você vai criar? Eu não sei. Vamos aqui nas escrituras. Vamos fazer. A gente aprende. Acabamos aprendendo juntas. Isso. A gente está junto nisso. Exatamente. E a Bíblia é autossuficiente para tudo. Tem resposta para tudo. A gente não precisa buscar em outro lugar. A gente tem essa mania de buscar em outros lugares. De procurar em pessoas não cristãs. Hoje em dia, com o artifício do Instagram, do Dr. Google, A gente gosta de checar no Dr. Google e esquece do nosso maior tesouro, que é a Bíblia. Pela graça de Deus, nós temos na nossa língua. A gente começa a entender porque Cristo planejou deixar escrito. A gente ia precisar ler e ler de novo. Mas isso que você falou foi uma coisa muito bonita, Helene, porque ela fala do andar junto. Eu, em outros programas, já falei que eu criei meus filhos assim. A igreja me ajudou a criá-los, as pessoas. Porque é a ideia de corpo. Eu acho lindo isso. Ninguém chega sozinho na presença de Deus. A gente é junto. E o discipulado, o aconselhamento. São ferramentas tão úteis, tão poderosas na nossa vida. Eu já fiz aconselhamento. Nós tivemos a oportunidade de fazer o design divino juntas. Porque quando eu fiz, eu pensava assim. Gente, como eu pude viver como uma mulher até hoje sem saber de tudo isso. De tudo que Cristo pôs de propósito na feminilidade. Aos pés do Senhor, a bíblica. Não a feminilidade que a gente ouve do mundo. E isso é determinante para a gente. A igreja precisa caminhar. E ela tem caminhado. Essa necessidade de acolher. Porque é diferente a ideia do mundo que você fala. Até você usou essa expressão. Amanhã acordo e eu faço melhor. Eu me supero amanhã. Mas com Deus é diferente. Se acorda e fala, Senhor, eu preciso da graça. Em contrapartida, quando as coisas dão errado, você não se sente acusada. Você volta para a graça de novo. Senhor, eu preciso. Me reabasteça. Me ajude aqui. Porque é lindo. Porque a Bíblia mostra que nós não temos força. Beca, você falou isso. A gente não tem força. A gente não consegue superar a nossa vontade. A gente, assim, às vezes a gente tenta evitar um pecado. E aí a gente força. Eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo. E de repente, pimba. Você cai de novo. Porque a força humana é limitada. A gente se cansa. Mas quando a gente aprende pelo evangelho a usar, a depender da graça, da força do Espírito Santo. Aí quando você está naquela situação que você está quase a frase, o versículo é, quando você está fraca, é que você está forte. Porque Deus, ele entra com a graça dele para a gente. Mas, olha, se a gente tivesse essa força para vencer o nosso pecado, então Cristo não precisaria ter vindo. Aí a gente quer ter essa força porque a gente quer acreditar que não tem pecado. A gente quer acreditar que a gente pode sozinha. A gente quer acreditar que o nosso jeito é o certo. Mas, assim, essa história, Helene, é história de todo mundo. Acho que todo mundo, quando conhece a Cristo, olha para trás e fala, gente, então é ele. O problema, o centro da minha vida tem que ser Cristo, não o meu ego. Não ficar ego centrado. Mas, gente, olha, eu estou assim, maravilhada com essa história e pensando como deve ter sido viver essa história. E aí, como que foi, para você, Helene, toda essa mudança que aconteceu, como você falou, não foi uma mudança pessoal. A Helene mudou. A Helene agora é habitada pelo Espírito Santo. Como que você tem vivido essa nova maternidade? Embora você já deu, assim, uns spoilers para a gente, mas o que mais mudou? O que mais é diferente hoje para você? Elza, com certeza é a dependência. Eu não dependo mais de mim. Hoje, a minha dependência é Cristo. Se eu tinha algum propósito em vida, alguma coisa para fazer, hoje ele é o centro. Então, assim, se é para... Vamos escolher uma profissão, vamos escolher uma carreira, vamos tomar uma decisão, vamos comprar alguma coisa, é para a glória de Cristo. Não é mais para a minha. Ou para aquilo que, moralmente, eu achava, ok, legal. Para que a sociedade visse, para que a minha família visse, para que as pessoas vissem. A minha aparência, né? Sendo que ela não via. Sendo que o meu esposo não via. Então, essa dependência diária de colocar os meus joelhos no Senhor, eu não consigo. Derrama a tua graça, meu Pai, porque senão eu vou sucumbir. Então, essa tem sido a minha oração diária. E eu falei isso para ela. Nesse último aniversário dela, as mães falam muito, né? Ai, está crescendo, está saindo debaixo das minhas asas, está indo embora. Eu digo, a minha oração constante e diária é que ela ame mais a Deus e a palavra de Deus, mais do que eu amo. E que ela esteja debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é sob as asas dele que ela vai estar segura. Não sob as minhas. Tem sido esse o meu pedido. Que renovo, hein? Que transformação. Isso é o que Cristo faz. Mas agora eu vou matar a minha curiosidade. Eu acho que a sua também. Rebeca, criada assim, né? Por quase 17 anos, né? Vivendo assim. E a gente sabe que a formação da criança já está meio que feita, né? Nessa idade. Como que é viver a sua juventude? Porque a Bíblia também mostra que a nossa juventude é um momento de fazer escolhas conscientes. E é difícil, né? Porque a nossa natureza está inclinada ali. Como tem sido pra você esse viver o evangelho na sua juventude? Olha, não é fácil. Porque no mundo que a gente vive é complicado, assim. As influências, enfim. Mas falando um pouquinho do que a minha mãe falou, né? Que ela disse que caminhar junto com pessoas que te agreguem, te ajudem, né? No corpo de Cristo. É fundamental. Esse era um dos meus maiores medos, né? Quando eu cheguei aqui. Mas eu fui tão bem acolhida. Assim, umas duas semanas depois que eu cheguei aqui. Eu já estava conhecendo os adolescentes, né? Porque ainda tinha a idade, né? É. A Rebeca cantando louvor. Põe as fotos dela cantando louvor. Pra gente ver. E aí já fui conhecendo a galera. Já fui me enturmando. Então, foi bênção, sabe? A minha vida, ela foi mudando. Porque eu saí ali do ensino médio. Porque o ensino médio, acho que é difícil, assim, pra maioria da galera, né? E aí fui saindo ali do ensino médio. E aí foi essa transição também de vir e conhecer mais da palavra de Deus. Conhecer a graça dele. Enfim. Foi algo que, no momento, pareceu, assim, loucura, sabe? Realmente caminhou, como a minha mãe disse. Mas que, olhando hoje, foi, tipo, bênção. Eu agradeço a Deus. E a minha caminhada hoje é muito... Não vou dizer que é tranquila, porque não é fácil, né? Mas é muito diferente, né? É gratificante. E a gente sempre ali, né? Aos pés de Jesus. Porque é Ele que dá o sustento. É Ele que renova as nossas forças. E essa comunicação que eu não tinha com a minha mãe inteira agora é muito bom. É muito, muito, muito bom. Então, assim, igual eu namoro há um ano e... Vai fazer um ano e dois meses já. E todas as dificuldades que eu tenho. Porque a gente conhecer uma pessoa diferente, nova ali na nossa vida é difícil. Eu conversar com a minha mãe. A minha mãe, não. A gente vai ver junto. A gente vai procurar. Ah, os conselhos dela são muito bons. Então, conselho de mãe, né? E ali poder conversar é muito bom. É muito bom, de verdade. Assim, eu louvo a Deus por Ele ter graciado a gente com pessoas, com aqui, a igreja. E é bênção, assim, resumindo. Maravilhoso. Gente, que alegria. Que testemunho lindo. Eu fiquei arrepiada aqui por diversas vezes. De ver o agir de Deus. De reconhecer o quanto é maravilhoso a gente poder servir a esse Deus. Deus que transforma e que renova a cada dia. E lembrar que a gente pode sempre descansar no colo dEle. Lembrar que a gente sempre pode estar aos pés do nosso Pai. É tão bom a gente olhar para trás e ver o quanto Deus fez por nós. Ouvindo a história da Rebeca e da Elane e do Alex, a gente tem um renovo da parte de Deus. Dá uma alegria, uma injeção de ânimo de que vale a pena continuar. Vale a pena continuar se na sua casa você tem uma dificuldade com sua filha. Vale a pena continuar se na sua casa você tem uma dificuldade com seu marido. Quando a gente coloca... Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, entregamos para Ele, Ele faz o melhor. Ele faz infinitamente mais. Ele faz aquilo que é bom, perfeito e agradável para a sua casa, para a sua vida, para o seu lar. E como eu disse, esse é o nosso último programa. E a gente não pode ir embora sem desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano cheio da graça de Cristo. Que no Natal vocês lembrem de quem é Cristo e o quanto Ele fez por nós. E que a graça dEle inunde o lar de vocês. Porque há um belo lugar, na graça de Deus, para a maternidade, para a nossa família. Um beijo, pessoal. Até o ano que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.